Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Orbital, galera, estamos de volta para mais um combate insano E olha só, já teve um jogador que desistiu, mano, tudo bem, a gente vai jogar contra 3 aqui, a gente é o planeta verde, o planeta natureza aqui Enquanto temos o Netuno aqui e o planeta vermelho, o amarelo aí, também não sei o que ele vai ser Enfim galera, eu tô muito feliz que vocês estão curtindo essa nova série no canal, não esqueçam de deixar o like, é muito importante Todos os vídeos a gente bateu mais de mil likes e tipo, tá muito da hora E galera, temos uma notícia muito boa, hoje estamos com uma classe diferenciada, que dá pra fazer uns órbitos de defesa bem legais E também lançou uma arma nova, na verdade são 3 armas novas, só que nessa classe aqui a gente vai utilizar apenas uma, que é no nível 3 Em vez da gente utilizar um míssel nuclear, a gente vai fazer, galera, o World Hammer Essa parada aqui, mano, ele é um negócio que tira a gente de órbita, como assim, Chip? Vocês estão vendo que todos nós aqui estamos andando em círculos, né, na nossa órbita Só que se você levar um tiro dessa arma, do World Hammer, ele tira você de órbita, fazendo com que você bata em outros planetas Bata no Sol, bata no final do mapa e você leva muito dano, tipo, é muito poderosa essa arma, muito mesmo Então vamos lá, galera, primeira coisa, vamos fazer o Defense Orb Só que eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui do ladinho E, na verdade, eu acho que eu queria fazer mais uma... mais uma fábrica, galera, a refinaria Pra poder gerar muito recurso mesmo, porque aí a gente consegue upar de nível mais rápido e tal Então vamos fazer um Defense Orb ali E a gente também, nessa classe aqui, a gente tem o Laser, cara, que é muito bom pra defender É o Laser Blade, ela é uma espadona de laser Quando o inimigo der um tiro na gente, a gente pode utilizar ela pra parar o ataque inimigo É uma estratégia muito boa e eu, sinceramente, faz tempo que eu não... olha, o cara fez 5, cara, meu Deus, velho Esse outro aqui já tá fazendo arma, ou cancelou, na verdade, né? O pessoal tá meio nervoso, parece Eu vou ativar meus Orbs de Defesa aqui, pra gente ficar um pouco mais tranquilo E a Coil Gun, galera, é bem interessante pra gente dar umas cavadinhas iniciais Então eu vou fazer duas Coil Guns no momento e já vamos dar um upgrade na refinaria Vamos mandar ela pro nível 2 Lembrando que ela tem um tempo pra passar pro nível 2, não é você só comprou ali, ela já tá nível 2 Tem um tempinho ali, ela vai alpando de nível ali, mostra ali nível 1 Depois deixa ela aí subindo pro nível Será que bate no planeta inimigo... no planeta aqui, velho? Uau! Qual foi, velho? Batendo no meu planeta? Qual foi, cara? É, quase perdi aí os 3 Orbs, já deu um dano no planeta aí As coisas, tá, vamos melhorar a Coil Gun Vamos aumentar também o Defesa Orb, o nível dele As únicas coisas que eu tô utilizando E já vou dar um tirinho, galera, vamos dar um primeiro tiro Só pra gente... só pra testar Só pra ver se a mira tá boa Se a mira tá cavala Ó, ele também tem defesa Ok, a mira tá ok Demos aquela cavadinha inicial Só aquele, fica esperto, meu irmão, meu brother Agora ele vai mandar em mim, né? Não, ele mandou no outro, legal Tá, vou ficar fora dessa treta por uns minutinhos Vamos fazer uma Laser Blade pra de vez em quando defender Se tiver na área E defesa Vamos mandar aqui um tirinho de Coil Gun Acho que aqui vai ter dois Cara Aquele cara, ele é muito indeciso no que ele tá construindo ali Nossa, galera Nós dois focando no cara, coitado Isso aí é bullying Aí já é bullying Vamos lá Ó, Tier Available Beleza, eu posso já passar pro próximo Tier Vou comprar aqui, pagar um pouquinho mais caro Mas já dando aqui negócio Eu vou dar dano nos planetas mesmo, vai Dar dano nos planetas que tem aí na Orbit E já era Bom, nosso foco é nível 3, cara Tipo, vai chegar nível 3, vai ser muito da hora Aqui que eu tenho a Laser Blade Ó, galera, ó Viu? Apaguei Os três tirinhos dele Nem relou Nem chegou perto Nem triscou Olha que coisa boa Olha que coisa maravilhosa É, meu irmão Vamos pra refinaria pro nível 3 Nível 2, na verdade, eu acho, né? Então esperar lá passar de nível Enquanto isso eu vou dar uns tirinhos nesse cara aí, mano Deixa eu ver, minha Laser Blade já tá ativada de novo Ok, ele acabou errando Ó, ele esquivou Ele esquivou usando o dashzinho Que sensacional, hein, meu querido? Bom, vamos tentar melhorar, galera A Laser Blade Porque no começo ela é muito curta Então a gente vai fazer ela tentar ficar mais longa Eu vou botar ela pro 2 lindas aí Se puder já compra Que isso? Os caras já estão com o míssil Bom, essa batalha eu não sei, cara Eu não vou dizer que vai ser fácil Não vou falar que vai ser difícil Mas até o momento os caras não estão mostrando Uma estratégia muito clara Pode ser que Depois, conforme o tempo Os caras mudem de estratégia Deu um daninho, viu? Mas o dano da Core Gun no início Ela é muito fraca Eu já upei lá pro nível 1 Já Se comprar nível 2 Vai ser muito tranquilo ainda Ó, a gente tem 3 aqui Só que eu não vou utilizar nenhuma dessas armas No máximo, depois o Home Missile Que é aquele lindas que vai Direto no inimigo Acho que ele é interessante Mas no momento não Deixa eu ativar aqui Que já muda pra 4 bolas de defesa Interessante Bom, você pode adiar a sua vinda até mim Mas não vai ser possível agora Ó, ele deu uma avançada ali Ok, ó lá Ele pode ativar a hora que ele quiser Ó lá Ó, deu uma cavada maneira, hein? Que louco Olha os caras, velho Que bom que a gente tá focando no mesmo cara Ele provavelmente deve estar muito pistola Aí, o primeiro dano que eu levei Já foi um dano legal, viu? Eu vou dar uma reparada na minha Core Gun Querendo ou não, eu preciso Galera, 890 de Gold Eu já vou aumentar a nossa refinaria O nível dela Vamos melhorar também A Core Gun, galera Vou comprar um nível pra ela E um pro Defense Orb, galera Aí já ficamos mais tranquilos Caraca, eu preciso de mais Laser Blades, galera Deixa eu ver O que mais que ele quebrou aqui? Nada Ok, deu pra dar um daninho legal Agora a gente já tá na produção máxima De total potência aí De produção Olha, galera Eita, dano considerável Pior que esse míssil aí Ele dá uma cavada bem grande, velho Só que agora a Laser Blade já tá aqui Já dá pra ativar ela Tranquilo? Vamos continuar a nossa escavação Escavação Aqui vai ter dois Toma, meu mano Você não queria isso? Nossa, galera Cavou legal, hein? Meu amigo Bom Aqui eu consigo Queimar o míssil dele A gente consegue apagar Ai Nossa Meu escudo defendeu Eu vou mandar um Orb nele, galera Um Orb de defesa Eu posso mandar Na base dele Então é bem maneiro isso Deixa eu mandar aqui mais um Ok Deu uma cavada legal também E a nossa Laser Blade Cadê a Laser Blade? Ah, tá do outro lado Nossa Nossa, cara Calma Era brincadeira Tava só zoando Tem por que levar a sério Ok Toma Foi engolido Hehe Bom Aquele planeta lá Já virou um queijão Bom, galera Nosso World Hammer Tá quase pronto Na real Ele já tá relativamente pronto Faltam 15 segundos Pra gente poder mandar ele a alguém Só que é o seguinte A gente precisa melhorar Algumas coisas na nossa base Como por exemplo Fazer um colonizador Pra poder ir pra outro planeta Não é nada fácil A gente manter esse planeta Até porque O pessoal tá meio nervoso Só que é o seguinte Esse cara Ele vai pegar de frente com a gente Ou aquele ali vai Ah, esse aqui é o planeta novo Ok Eu vou fazer o seguinte Eu mesmo vou Vou atirar o World Hammer Nele, galera Batendo aqui Ele vai fazer com que Esse planeta saia de órbita Yeah Mandando ele pro outro lado Olha lá Hahaha Ele colidiu totalmente Com o outro planeta E já era, meu mano Já era Agora se vira, meu querido Porque Eu vou fazer aqui Eu vou vender minha coil gun Agora a gente vai focar em defesa E também focar no World Hammer Pra gente poder dar o máximo De tiro possível Vamos tentar colonizar Outros planetas também Vamos deixar a produção em alta E Olha só, galera O planeta dele já era, mano Simplesmente já era Eu dei um tirinho E já era, mano Tá, ele mandou uma super arma Vai ser em mim Ok Ele quis gastar lá, mano Achei bem desnecessário Ele gastar no planeta Que o cara tava colonizando Em 50 segundos A gente pode mandar outro colonizador E em 30 segundos A gente pode mandar outro World Hammer Mano, a gente vai tacar um World Hammer Muito ferrado nesse cara Ele já tá construindo outro colonizador E, velho Se prepara, meu querido Se prepara Que você vai sair de órbita Você vai ficar, ó Vai direto pra Disney, meu mano Ó, já era Explodiu Não explodiu ainda Tá, ele tá vivo ainda Não sei exatamente como Uma Laser Bladezinha aqui de leve Só pra dar aquela apagada Bom, a gente tem muita grana Então vou pra Laser Blade e Orb Porque eu vou focar bastante em defesa Eu acho muito interessante ter defesa E vamos tirar o planeta dele de órbita, galera Você tá ferrado, mano Você não vai ficar andando em círculo mais, não Você vai andar em estados laterais Ou sei lá o quê Toma agora Toma essa batida Toma, vai Boa, galera E ó, vai bater certinho no outro planeta, mano Vai colidir Vai colidir Oh, yeah, mano Olha só o pedaço que o cara perdeu Mano, já era, meu mano Já era Aceita a situação Seu planeta não está mais em órbita Mano, essa arma é muito poderosa E o legal é o impacto que ela dá Ok O que aconteceu aqui? Ah, tá, o planeta saiu de órbita ali Acabou se destruindo, né Ok Nossa, ele levou outro dano ali Que ele acabou batendo Olha o tanto de meteoros Que estão saindo dos planetas Que foram destruídos Nossa, esse aqui vai explodir, mano Olha lá, vai bater Vai explodir Nossa, mano Que da hora isso Na moral, galera É muito bom isso E eu vou fazer o seguinte Eu vou usar meu colonizador aqui, ó Vou tentar pegar esse planeta pra nós, galera Se a gente conseguir, ia ser da hora Nossa, olha o tanto de planetas Escolidindo Nossa, ele vai explodir na cara dele Nossa, mano Olha o dano que esse cara está levando Cara, me deu dó agora Olha isso Meu Deus, velho What the fuck Tá, a gente tem Olha, ele está tentando sair ali Mas, mano, já era Tipo, seu núcleo já era Está totalmente exposto Agora A gente tem que chegar perto desse cara O outro está mandando um míssel E tentar destruir ele Esse cara tem laser blade, galera Ah, ele está atirando na gente Ok Os caras agora querem destruir O que eu estou colonizando, né Tá, o cara mandou um míssel nuclear Ele vai querer destruir aquele cara ali Só que eu acho que não vai bater Vai bater na estrutura, né Ah, na verdade bateu Só que, nossa Vai bater de impacto com ele, galera O planeta do cara Nossa, já era Ok Tá, mas mesmo assim, cara Ele destruiu o planeta do cara Só vai estourar na cara dele, ó Nossa Nossa, mano Tá, legal Muito bom Agora vamos tentar tirar ele de órbita, galera Ele gastou o laser dele Então essa é a hora Se eu conseguir, mano Vai ser muito épico Vai, 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 vai Yo Tirei ele de órbita também, mano Só eu estou na órbita ainda O que é extremamente engraçado Na minha opinião Ver os caras saindo de órbita E ele vai bater de cara Com o final do mapa Ele vai levar muito dano Essa arma, ela é ridícula, galera Tipo assim Se você conseguir acertar Ela é ridícula Bom, ele vai mandar agora o míssel E eu só destruo o seu míssel, meu mano Eu já fiz defesa pra isso, meu querido Eu já fiz defesa exatamente pra isso Eu vou fazer um outro colonizador Só pra brincar, tá ligado? Se eu quiser, depois eu vou pro outro planeta Na verdade, ele também já começou um colonizador E um míssel nuclear Então ele tá com... Né, quer brincar Vamos fazer o seguinte, ó Aqui eu vou fazer só uma laser blade E o resto eu vou fazer de coil gun, galera E vou fazer míssel também Vou fazer dois home míssel Só pra dar aquela brincada Ó lá, galera Ele bateu no final do mapa Caraca Ele perdeu, tipo, quase tudo dele, velho Isso é muito bom, cara Muito bom Tá, nossas coisas estão sendo feitas Aqui, a gente tá gastando muitos recursos Nesse planeta aqui Só que o nosso objetivo É fazer esse planeta Como se fosse uma arma, sabe? Pra gente poder atirar à vontade E o nosso planeta central A gente utiliza ele como uma defesa massiva E é isso Bom, deixa eu ver Já estamos quase com o tiro carregadinho Vamos fazer o seguinte, galera Vou aproveitar da upgrade na minha coil gun Vou melhorar esse míssel aqui também Duas vezes É o que eu posso E gastei muito dinheiro É, tipo, agora eu tenho que pagar as contas Bom, vamos lá, galera Vamos começar a atirar nele Brincar aqui um pouquinho Ok, meu mano Você vai ter que segurar esses tiros aí Quero ver se você vai aguentar E aqui a gente tem a laser blade Qualquer coisa a gente se defende Ele fez o míssel nuclear Então eu tenho que tomar muito cuidado Com o dano do míssel nuclear dele Vai ser no núcleo esse dano Uou Mais um tirinho E seu planeta será destruído, meu querido Se você defender isso aí Beleza, já quase era Já quase era Galera Vamos ver pra onde vai Vamos ver pra onde vai Eu vou destruir seu planeta com o meu laser Galera, isso foi muito épico Vencemos a batalha Apesar que teve um que acabou saindo do jogo É normal, às vezes, os players acabam saindo Mas foi um V2 aí E ganhamos Galera, então testamos a arma nova Realmente espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Não esquece de deixar o like Que é muito importante Se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui embaixo Ative o sininho E, mano, se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Aquele abração E eu fui! Tchau 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 Tchau